Olá, começa agora mais um programa aplauso da TV Campus UFSM, especial Festival Internacional de Cinema Estudantil, o CINEST 2016, que abriu suas atividades com o segundo seminário Educação, cinema e acessibilidade, além de oferecer atividades como a palestra de neurociência e audiovisual, oficinas cinematográficas e a mostra competitiva, com muito cinema estudantil. Vamos conferir? Então, é muito importante estar aqui participando novamente do CINEST, que é um festival muito importante, que trata do tema da acessibilidade, que é, como a gente diz, um caminho sem volta, porque se a gente faz cinema, a gente faz cinema para todos e os recursos acessíveis tornam a arte do cinema realmente para todas as pessoas, para quem vê, para quem não vê, para quem não ouve. É a arte de descrever imagens, objetos e realidades com valor comunicativo, essencialmente visualista. Eu acho que esse seminário, ele é muito importante, promovido pela Universidade Federal de Santa Maria, porque a gente vai falar de arte, cultura e acessibilidade. Eu vim aqui representando a Secretaria da Pessoa com Deficiência de Campinas, em nome também da secretária, Emanuele Alckmin, e para mostrar um pouco do trabalho que a gente vem desenvolvendo esses últimos anos lá, no que se refere à inclusão cultural. Eu sei o poder que a voz tem para emocionar as pessoas, não só as palavras, mas da maneira como as palavras são faladas. A gente pode emocionar as pessoas, a gente pode causar desconforto, cansaço, muitas emoções, muitos sentimentos. É um prazer estar aqui mais uma vez no seminário. E, assim, algo tão novo quanto a audiodescrição não pode ser engessado. Na verdade, eu comecei a falar sobre a audiodescrição, quero saber se aqui alguém não sabe o que é audiodescrição, por favor, levante a mão se não souber, mas fico feliz que, pelo jeito todos que estão aqui, sabem o que é audiodescrição. Traduzir imagens em palavras. Faz de conta que está deixando escorrer a água, coisa nenhuma, era a poesia, gente. Ela está deixando escorrer a poesia pelas mãos dela, que está correndo pelo braço e pelo corpo inteiro, entende? Dá licença, eu vou usar isso. E um festival que trata desse tema com essa importância é muito bom. E, assim, é um tema que eu adoro. Hoje eu falei para as pessoas sobre o processo de roteirização de um filme, roteirização e eu pense muito que a gente busque a maneira melhor de encontrar a solução para que realmente se consiga, a gente tenta alcançar uma equivalência de condição, de tanto para quem vê como para quem não vê assistindo o mesmo filme. Vista aérea, dia de céu nublado. Uma camionete preta trafega por uma estrada de terra. À esquerda, mato e uma formação rochosa. À direita, uma casa. A camionete entra na estrada que conduz a casa. Efeito acelera imagem e veículo para em frente ao portão de madeira. Três homens desembarcam. Voltar para um lugar que dizem ser seu, sem você nunca ter pertencido a ele, é algo muito estranho. Motorista tem pé clara e cabelos pretos. Deixei essa opção como situação limite na minha vida e ela via chegar. O homem que aparenta a minha idade é alto, tem cabelos ondulados e barba grisalhos. Olhe em direção à casa. Quer entrar? O terceiro é mais velho e usa terno e chapéu. Preservei tudo exatamente como hoje. A imagem treme. Vista frontal da casa de madeira com barulho. Um carro tira estacionado. Na porta aberta, uma mulher sai correndo com um menino de uns cinco anos nos braços. Solta-a. Um menino se acorrendo à frente e a mulher retorna para dentro da casa. No portão, um homem de meia idade vira-se e encarga mais velho. Eu preciso, né? Amém. Um mais velho sorriu e o outro volta a olhar a casa. Em letras vermelhas, o título Animal. Sobre paisagem e informações gochosas. A imagem pisca e a tela fica preta. Então, hoje, por exemplo, eu vim falar um pouco da questão do cinema, da arte. O que é a arte? O que é o olhar? Como a minha formação é filosofia, eu venho falar um pouco um precedente da audiodescrição, que é a questão da pluralidade do olhar. Como é que a gente pode fazer uma educação visual da pessoa com deficiência visual para a arte do cinema. Como é que a gente constrói no imaginário, como é que a gente ajuda, aliás, a construir no imaginário da pessoa cega um repertório de imagens do cinema, uma memória dos artifícios do cinema. Porque a gente que nasceu enxergando, a gente já tem projetado como é a linguagem do cinema. Para quem nunca enxergou, ele não sabe se essa cena foi feita com uma câmera que está voando em cima dele, ou se é de baixo para cima, de cima para baixo. O que acontece na linguagem do cinema? O cinema se comunica por uma forma e por um conteúdo. Então, na audiodescrição, a gente tem que se referir a essa câmera, que é o olho do cineasta, que é de onde vem esse registro, porque é isso que faz a linguagem. Afinal, ele é diferente dos quadros habituais, porque sobre ele existem formas que tu podes sentir. Mas este é muito especial. Foi criado pela artista para ser sentido. E tu vais explorá-lo com as pontas dos dedos. Vamos começar? Você já falou sobre o surrealismo com pessoas cegas? Difícil, né? Porque você conta com a ideia de que se ele não sabe o que é mais ou menos a realidade, é uma ideia ignorante, entre aspas. Você acha que você não pode falar nem de cores com as pessoas que não enxergam? Então, por que você vai falar do surrealismo? Não é ignorância, mas como não existem políticas públicas que permitam que a gente conviva com as pessoas com deficiência, a gente acaba pré-julgando e a gente, dessa forma, exclui. Esquadra é simultaneamente alegre e triste. Eu acho assim que eu me sinto a pessoa melhor nesses anos que eu tenho trabalhado com isso. Acrescento na minha vida, acrescento na vida dos outros também. Mas o que eu queria dizer é que, como é algo que veio para ficar, e tomara que daqui a um tempo a gente nem precise dizer Ah, porque tem recurso de acessibilidade. Não, porque isso é passo a passo. Mas também a minha proposta é de se experimentar mais, de olhar a estética da luta de inscrição, a poética, se contando especificamente de produtos de arte, como é o cinema, como é o teatro. E por gerar polêmica também, eu chego na, como se diz, que é uma tradução, por exemplo, a tradução imparcial. Você tem que ser neutro, não pode dar sua opinião, não pode. Gente, é impossível. Aí eu vou dizer aqui que é impossível. E eu digo assim de pé junto, que nesse tempo todo que eu trabalho com a audiodescrição, não tem como ser imparcial. Mesmo que eu seja neutra e imparcial, eu vou dar o meu olhar para aquela audiodescrição. Eu disse, ela está linda, a noiva. E eu fui super repreendida por uma pessoa cega, do Recife. Até eu digo o nome dele, o Milton Carvalho, que ele conhece, sabe que ele realmente é uma pessoa polêmica. Eu disse, olha, o Milton é verdade. Eu falei errado, eu dei a minha opinião. Ela estava linda, mas vale o que eu sabia. Eu tenho certeza que todo mundo tinha certeza que ela estava linda. Porque ela estava exuberante, ela era uma mulher morena, cabelos longos, liços, quase na cintura. Ela era um violão, uma criatura. Ela estava, ela parecia uma sereira. O vestido dela, ela era, sabe, toda... Gente, era uma beldade a pessoa, realmente. Ela estava muito linda. E aí eu pequei, pequei, eu disse que ela estava linda. Eu descrevi todo o babado, todo o vestido dela. Gente, ela está linda. Então eu vim um pouco falar disso, dessa formação do repertório magético, do quanto isso contribui para a formação do simbólico de cada um, porque a fruição da arte, como de todas as coisas, é uma mistura do simbólico que a gente tem sobre cada coisa. Como é que você tem uma relação de simbólico se você não tem nem a descrição do real? Então é um trabalho muito bacana. E a universidade, ela está ajudando para a gente entrar nessa questão da inclusão social. Não existe inclusão social sem o desenvolvimento da autonomia intelectual da pessoa com deficiência. E essa autonomia, ela só pode adquirir quando ela tem acesso à informação. Então se ela tem audiodescrição, que é acessibilidade comunicacional, se ela tem libras, se ela tem legenda, a barreira desaparece, não é? E daí a inclusão está feita naturalmente. Vamos agora conhecer o rosto desta rapariga. Se puseres as mãos em torno da cabeça e contornar-se o rosto, descobres que este não é bem redondo. É um pouco irregular. As bochechas e o queixo são arredondados. O nariz é fino e alongado. E por baixo está uma boca desenhada com um traço fino. A boca está fechada com o ar tenso. Coloca as tuas mãos de um lado e outro do nariz. Estica um pouco os dedos e sempre irás dois grandes olhos com duas sobrancelhas finas, unidas ao centro, como se fossem vírgulas deitadas. Um olhar carinhoso, um focinho com amor. Os animais nos dão tanto afeto e, em troca, não pedem mais que atenção. A TV Campos gera possibilidades de encontros. Entre você e a notícia, entre você e a cultura. A informação circula, se move, com o ritmo da UFSM. E o programa Aplauso conversou com Josias Pereira da Silva, professor do curso de Cinema e Audiovisual da Universidade Federal de Pelotas, que falou um pouco sobre a palestra Neurociência e Audiovisual, além de fazer um convite para o primeiro Congresso Brasileiro de Vídeo Estudantil, que acontecerá em novembro na UFPEL. E o programa também trocou uma ideia com a professora Cristina Moraes, jurada do Sineste 2016, que fez um breve balanço sobre as obras competidoras na mostra. Agora, aqui no programa Aplauso. Estamos aqui em mais um dia de Festival Internacional de Cinema Estudantil, no auditório da Cooperativa dos Estudantes de Santa Maria, e estou na companhia do professor Josias Pereira da Silva, que está falando agora sobre Neurociência e produção de vídeos aqui. Tudo bem, professor? Tudo bem. Hoje a gente está comentando um pouco sobre a importância da Neurociência na produção de vídeo, apresentando que a produção de vídeo não é só uma questão técnica, tecnológica. É justamente uma questão também que o aluno possa aprender de uma outra forma. Hoje a gente discute muito sobre as múltiplas inteligências, e a gente está tentando mostrar que o fazer vídeo, você ativa várias partes do seu cérebro, você contribui que o aluno possa também estar realizando uma questão diferente do dia a dia dele na sala de aula. Então a gente defende muito que a produção de vídeo seja feita pelas escolas para poder possibilitar aquele aluno que, de repente, para a escola não é o melhor aluno, mas que em uma produção de vídeo ele ajuda, ele organiza, ele produz, ele faz. Então você possibilita que esse aluno possa pegar uma habilidade que ele tem e estar apresentando. Acho que isso que é importante, os professores começarem a pensar um pouco, não só o conteúdo pelo conteúdo, mas também pensar na parte mais lúdica, e para que esse aluno possa estar realizando, produzindo e se vendo. E que a escola, nesse momento, junto com a comunidade, contribua para que esse aluno possa estar pensando a sociedade, pensando também o país e estar realizando coisas que vão dar prazer a ele e também a outras pessoas. E agora em novembro, professor, vai acontecer o primeiro congresso brasileiro de produção de vídeos estudantis em Pelotas, dias 16 e 17 de novembro, não é? É, uma questão que se discutiu muito durante esses últimos 10 anos é se a produção de vídeo é uma questão pedagógica ou não. É só fazer vídeo para as pessoas perderem tempo na sala de aula e não ter conteúdo? Não, a gente, durante esses últimos anos, com outros pesquisadores, a gente está discutindo justamente isso. O fazer vídeo é pedagógico, sim, e contribui para o processo educacional, sim. Por isso que esse congresso é importante, que a gente vai estar discutindo com várias pessoas do país, essa questão, como é que essa produção de vídeo pode também ser e pode contribuir para que esse processo seja também educacional. Não é só fazer vídeo porque não tem aula, então passa um vídeo, exibe alguma coisa. Então a gente vai discutir quais são as teorias que hoje estão por trás desse fazer vídeo. Então convido a vocês, quem tem interesse, vai ser em Pelotas, lá no Centro de Artes da UFPEL, nos dias 16 e 17 de novembro, a gente vai estar discutindo essa produção de vídeo. Um dado interessante, Camila, e também para os seus espectadores, o Rio Grande do Sul é o estado que mais tem festivais de vídeo estudantil. Então é por isso que a gente está fazendo o congresso aqui. Só para você ter uma ideia, estados como Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, você tem ações muito esporádicas, mas no Rio Grande do Sul a gente tem mais de 10 festivais nas cidades. Então acho que isso é um dado importante que a gente tem que estar anunciando, realizando. E o festival mais antigo do Brasil é feito também no Rio Grande do Sul. Então acho que isso também é interessante. E quem puder ir lá para a gente estar discutindo um pouco de como fazer essa realização, como produzir, estão convidados. A primeira coisa interessante é religião. E aqui qualquer religião. Perceba que toda religião, independente de qual seja, sempre tem um fator comum a elas, a música. Música. Por que música é importante? Sempre a pessoa está conformado em música, que é ensalizar manias, quando a gente ouve uma música, um estúdio a tal, você não compreende aquilo. Quando a gente começa fazendo um som, essa parte lógica não entende o que é aquilo. Quem é azul, então, é outro esferro. E aí é uma maneira de você desligar um pouco esse estúdio lógico, como dizia assim. Tem muitos exemplos simples, né? Hoje está estressado. Estou aqui na companhia da Cristina Moraes, que é a segunda vez que vem a Santa Maria, especialmente para o CINESTE. Tudo bem, Cristina? Tudo bem. É um prazer estar de volta à cidade e poder participar desse evento, que é tão importante para a estimulação do cinema pelos estudantes, né? Não só do ensino fundamental e ensino médio, mas também agora com a categoria de universitários. É um prazer estar de volta. E agora está na condição de jurada do evento. E, além de jurada, a Cristina abriu o primeiro dia de CINESTE, na segunda-feira, com o seminário Acessibilidade, Cinema e Educação, juntamente com outras pessoas da área, de diversas partes do Brasil, falando sobre a necessidade da audiodescrição, da legendagem, entre outras pautas importantes para a acessibilidade e a democratização do cinema. Não é mesmo, Cristina? Sim, a gente tem tentado acompanhar a discussão dos mecanismos de acessibilidade para a pessoa com deficiência. E o interessante da proposta do evento é a gente trazer essa discussão para junto desses estudantes, que futuramente serão os nossos futuros cineastas, e eles poderem pensar e se sensibilizar para a questão da acessibilidade desse público. Então, as palestras que foram oferecidas foram muito dinâmicas e interessantes. Em comparação a 2014, Cristina, qual é o teu balanço sobre as obras que estão aqui, além das obras que eram exibidas, dos ensinos fundamental e médio, esse ano também tem, pelo segundo ano consecutivo, a amostra competitiva universitária. Qual está sendo o balanço desses filmes? Uma avaliação geral, a gente vê um grande avanço dentro das propostas que estão sendo trazidas. A gente percebe nos estudantes um interesse pela área, dentro do audiovisual, agora como uma proposta também, não só de entretenimento, mas também de ensino, e um recurso mesmo de comunicação. E, infelizmente, a gente ainda percebe que muitos estudantes, mesmo interessados pela área, contam com grandes limitações. A gente não tem todas as escolas recursos necessários para captação de som, que eu acho que ainda é o grande problema no cinema, dentro das escolas, de uma forma geral, e dentro da universidade mesmo, porque câmera até as pessoas têm com acesso hoje à questão do celular. Mas a captação do som ainda vejo como um grande problema. Mas, de uma forma geral, os filmes que eu tenho observado em comparação ao ano de 2014, que eu também fiz jurada, avançou bastante. Estou bastante feliz, mesmo pelo desenvolvimento da área do audiovisual, dentro da educação. E o programa Aplauso de hoje fica por aqui. Mais uma vez, muito obrigada pela companhia, e aproveitem para seguir a TV Campus UFSM nas redes sociais. Fiquem agora com uma palavrinha do aluno Afonso Paziora, que participa há três anos do Sineste. Acho que esses três anos de Sineste me ajudaram muito, tanto também para escolher a minha profissão futura, porque eu não tinha muito interesse para essa área logo no início. Foi até na professora de Ares que nos incentivou a trabalhar com curtas, ter esse lado um pouco mais do audiovisual. E eu vi que me interessava bastante, e que eu adorava escrever as histórias para os curtas e tudo. Então, as oficinas de audiovisual na escola e a participação do Sineste acabaram aí influenciando decisivamente na escolha da sua possível futura profissão. Logo que eu vi, essa parte dos roteiros, foi assim que eu já vi que eu queria fazer algo relacionado à escrita. Algo que eu pudesse escrever, expor a minha opinião, poder criar personagens, essas coisas assim. Daí eu pensei, tenho resultado em vários cursos que poderiam oferecer isso. Eu optei por escolher para fazer o pessoal chamar para a televisão. Então, querido Alfonso, o programa Plausul agradece a tua participação, agradece a tua colaboração, e também deseja boa sorte aos teus muitos futuros, e também por abraçar o audiovisual na tua vida. Obrigado, por ter essa oportunidade. e também... Obrigado.